O Carilli envolvido em polêmicas aí é um cara de muito potencial, mas que... Tomou entubada no Galvão Bueno ontem no Bem Amigos, hein, André Raniere? Até porque o entrevistado não pode selecionar os jornalistas pra que ele vá dar entrevista, né? É complicado, né? Até poder pode, não é legal. Vira uma bola de neve, às vezes é um negócio que talvez nem pudesse nem ter acontecido, acaba virando uma bola de neve. Sem dúvida. Né, primeiro que a reclamação do Carilli, ao meu ver, foi exagerada, não tinha nem o que reclamar do fato do Aguirre não ter o cumprimentado. Aí depois as críticas inverteram e começaram muito fortes em cima do Carilli. E quando a fase não tá boa, aí vem aquelas pancadas de tudo que é lado, né? No Bem Amigos, o Galvão destacou esse convite feito ao Carilli e ele não gostou de algum comentário. Como a gente já falou algumas vezes aqui no Esporte em Discussão, às vezes o Carilli, ele guarda aquela pergunta que você faz, o comentário, quando na verdade ele deveria abstrair. Ele está exposto, como eu te falei, André, ele dirige um dos maiores clubes do futebol brasileiro, um dos maiores clubes do futebol mundial. Sem dúvida, só que o Carilli, ele é técnico de futebol, né? E ele é bom nisso. Sem dúvida. Como figura pública, o Carilli não tem ainda, não sabe muito lidar, não tem molejo. Então ele vai ter que aprender, vai aprender com as pancadas, a opinião pública, ela é implacável e o Carilli tá percebendo isso. Falando agora sobre... Perdão, ele que tem como referência o Tite? Poderia, exatamente, ele tem que se espelhar, pra não ter problemas estomacais, ele tem que se espelhar muito mais no Tite do que no Mano Menezes, por exemplo, que são os dois professores, assim, do Carilli.